Voltar lá pra Duque de Caxias, a Monique Bittencourt tá acompanhando as buscas pela Dona Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, que foi arrastada pela correnteza depois que parte da casa dela caiu. O vídeo, inclusive, é impressionante. Daqui a pouquinho a gente vai rodar esse vídeo de novo aí, ó. Olha só o momento exato em que a Dona Maria do Carmo Basílio acaba caindo nessa parte da casa dela, cede, e ela é arrastada pela correnteza. Perceba que a correnteza é forte e é tudo muito rápido. Monique, eu volto com você. Pois é, Rael, esse acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, mas os vizinhos só se deram conta do que tinha acontecido uma hora depois. Então os bombeiros foram acionados às 9h40. Agora as buscas retomaram exatamente desse ponto onde fica a casa da Dona Maria. São bombeiros do quartel aqui de Caxias, do 14º grupamento. Eles vão começar as buscas exatamente nesse ponto. Primeiro havia uma suspeita de que Dona Maria pudesse estar presa aqui nessa região, mas o vídeo e as imagens são impressionantes, mostram exatamente que a Dona Maria acabou sendo arrastada pela correnteza. Segundos depois dela ficar submersa, ela ainda parece sendo arrastada por baixo dessa galeria, né? Essa espécie de galeria que eles fizeram aqui no Rio Caboclo. Esse rio, Rael, ele vai desembocar lá no Rio Pavuna. A gente está falando de uma extensão grande aqui, então o trabalho de buscas é muito intenso, muito delicado. Eles vão percorrer todo esse rio, eles explicaram para a gente que terão agentes dentro do rio, né? Nas partes onde eles vão conseguir andar, retirar esse entulho, mas eles vão até o Rio Pavuna com uso de barcos, drones também, que os drones vão conseguir identificar áreas onde os bombeiros não podem chegar. E também, depois disso, o rio acaba passando por baixo da linha vermelha e depois desemboca, vai passando pela Washington Luiz, desemboca na Baía de Guanabara. A gente está falando de cerca de 5 quilômetros de extensão, ou seja, um trabalho árduo, minucioso e o corpo de bombeiros vai continuar. Ontem de noite, eles fizeram essas buscas, na verdade, o trabalho acaba ficando um pouco prejudicado, justamente por conta da visibilidade, né? Por conta da região, mas foi um trabalho superficial, eles estiveram aqui nessa área. Hoje, com o dia mais claro, eles conseguem fazer essa busca com mais facilidade. A gente lembra que a dona Maria tem 78 anos, mora sozinha, ela não tem filhos e também não era casada. Então, ela vive nessa área aqui há pelo menos 7 anos. Então, os vizinhos contaram que ela já vinha reclamando desse muro e, pelas imagens, a gente percebe que o muro já estava inclinado. Então, muita gente ficou se perguntando, nossa, mas estava chovendo muito. É claro que a chuva prejudicou, piorou a situação, o terreno desabou. A parte que desabou era a parte do quintal da dona Maria. Então, a gente percebe ali no fundo, os bombeiros já estão se posicionando, mais agentes vão chegar aos poucos. E também a gente vai conversar daqui a pouquinho com a sobrinha dela, a Valéria, que está extremamente abalada, mas conseguiu conversar com a nossa equipe, falar um pouquinho sobre a tia. E ela vai acompanhar essas buscas por informações, qualquer tipo de informação que os bombeiros possam dar para ela. A gente vai ficar acompanhando aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, Jael. Obrigado, Monique. Olha, a gente viu ali nas imagens do repórter cinematográfico que está com a Monique, que o canal, o Rio, enfim, hoje a correnteza está muito mais tranquila do que ontem. Ontem a gente viu nas imagens que realmente era nítido, que estava muito forte. Hoje está um pouco mais tranquilo e isso pode contribuir com as buscas. Os bombeiros acreditam que a dona Maria do Carmo Basílio possa estar presa ali em parte do lixo, em parte do entulho, até mesmo dos galhos que caíram nesse córrego, nesse canal. Então, é realmente um trabalho muito delicado que os bombeiros estão focados nessa região. Isso indica que eles não acreditam que ela tenha sido levada para muito longe. Então, a gente acredita que ainda hoje a dona Maria do Carmo possa ser encontrada. Agora, eu vou, mais uma vez, você que está comigo desde o início, já viu esse sobe-som, esse trechinho da dona Maria do Carmo, mas eu faço questão da gente exibir, mais uma vez, a dona Maria do Carmo reclamando da situação da casa dela. Se já estiver pronto aí, a gente vai rodar. Pode rodar, então. Gente, esse foi um pedido de socorro da dona Maria do Carmo. Um pedido de socorro que não foi ouvido pelas autoridades, que não foi ouvido pelo poder público. E agora? Como é que vai ser daqui para frente? A Monique disse que a sobrinha dela está abalada e deve estar revoltada. Ou, se por enquanto não deu para se revoltar, porque está preocupada com as buscas, uma hora vai se revoltar. E é uma revolta legítima. Porque se a gente daqui, do estúdio, você que está me acompanhando, tenho certeza que também está revoltado. Porque era uma tragédia anunciada. E agora? A Defesa Civil interditou a casa da dona Maria do Carmo. Tarde demais. Tarde demais. O que resta à família se, por acaso, a notícia que a família... E, infelizmente, as possibilidades são muito grandes da família receber uma notícia triste. A gente está sendo realista. É claro que a esperança é a última que morre. Mas a gente tem que ser realista que a situação é extremamente grave. Aí essa família recebe uma notícia triste. E depois? Vai processar a prefeitura. Você que está em casa, você acha que o dinheiro de um processo paga a perda de uma vida? Jamais. Dinheiro nenhum paga a perda de uma vida. Bom, agora são 7h16. Vamos dar mais...